Mari Verdã, onde é que você tá menino? Me abandonou! Ué, cadê? Fernando, pera aí que eu dormi aqui na cama em box, menino. Calma aí que eu tô... Nossa, eu perdi a hora. Gente, pelo amor de Deus, tô toda descabelada. Calma aí gente, a gente tá chegando. Eu tô aqui na cama em... Gente, eu perdi a hora. Como é que eu vou sair daqui? Alguém me ajuda, pelo amor de Deus? Ó, ai, ai. Calma aí que a Barbie vai pegar o celular. Pronto, gente. Muito bom dia. Bom dia, Fernando Moraes. Ó, dormi, perdi a hora e acordei aqui na cama em box, aqui no centrão de Três Lagoas. E eu vou convidar a Geise aqui comigo pra falar dessa loja maravilhosa. E você não tá entendendo não, viu, Fernando? Deixa eu só... Ó, deixa eu até pegar aqui meu telefone. Enquanto a Geise chega aqui, eu vou já pedir pra nossa audiência... Ô, Rosildo, como é que tá meu cabelo? Tá de boa? Tá tranquilo? Tá? Ah, então tá bom. Voltamos aqui. É, vou pedir já pra nossa audiência salvar o WhatsApp, porque aqui na cama em box tem presente pra vocês, tá? 9-99-440-340. Vou repetir, ó. 9-99-440-340 é o WhatsApp da cama em box. Já salva aí, porque tem presente pra você. Agora vamos conhecer a Geise, porque, olha, estamos todas... Todas trabalhadas na Barbie. Geise, por favor, pode chegar aqui. Olha, Geise também, trabalhada na Barbie pra atender você aí de casa que precisa de uma cama nova. Geise, o pessoal, né, às vezes fica postergando, tá precisando de um colchão novo, uma cama nova. E aqui é o lugar, não é mesmo? Isso mesmo, pessoal. Aqui é o lugar na cama em box. Aqui todos os nossos produtos são de alta qualidade e vai suprir todas as suas necessidades. Ó, vamos conhecer, aproveitando que eu... Eu posso deitar, Geise? Ó, vou deitar de novo. Tá dormindo ali, vou deitar de novo. Mas vem comigo, Rosildo, vem comigo também a audiência. Já vou repetindo aqui o WhatsApp. Pode vir, Geise, você também com a gente. Já vou repetir o WhatsApp aqui pra vocês, ó. 9-99-440-340. Já salva aí, viu, que tem presente. E o presente é o quê hoje, Geise? A gente vai dar um travesseiro de corpo, de brinde, olha só, gente, esse travesseiro é top, principalmente pra alinhar a postura. Ele tem um preenchimento que encaixa certinho entre as pernas. Olha, gente, é aquele grandão, olha, mostra aqui, Rosildo, pra gente, fazendo o favor. É aquele que você dorme abraçado, olha, adorei, Geise, adorei. E tem mais aqui desse da cama em box, né? Tem, tem bastante, gente. A gente tem bastante travesseiro de corpo aqui pra vocês. Ó, começando aqui, então, da onde eu saí, porque, olha, todo mundo que tem... Como é que chama isso aqui, Geise? É um baú mesmo? Essa é uma calçadeira. Uma calçadeira. Todo mundo que tem uma calçadeira em casa sabe que faz toda a diferença. Dá pra guardar tudo aqui dentro, não é mesmo? Dá pra você guardar calçado, você pode guardar também roupa de cama e também serve como decoração, né? Porque fica perfeito. Gente, maravilhoso, eu amei. Bom, coube eu que tenho 1,64m aqui dentro, gente. Então, ó, cabe muita coisa, viu? Agora, aproveitando essa cama maravilhosa, Geise, pode sentar aqui comigo. Me fala um pouco desse colchão maravilhoso. Esse daqui é o nosso Comfort Brow, no tamanho Queen. Espuma D33, molas individualmente ensacadas, todo bordado, com a lateral todo em linho. E o fundo com forro antiaderente, ele é perfeito, principalmente pra quem tem aquelas dores nas costas. Ele dá todo o alinhamento por ser espuma D33. Gente, olha essa cor. Olha esse detalhe que tem aqui nesse colchão. Não, parece que já tá com uma colcha, né? Isso. Ele tem todo esse bordado, né? E essa cor marrom no tampo. Então, gente, ó, ele é perfeito. Se você tá procurando um colchão com tampo mais escuro, que não quer sujar. E também, a gente tem as capas protetoras também, que protege todo o colchão, né? A gente tem de todos os tamanhos aqui na loja. Olha, também encontra capa protetora. Mas, olha, gente, dá licença você aí de casa, porque olha isso aqui, gente. Que conforto. Que delícia de colchão. Não, esse aqui, ele é bem... Pra você que tá assistindo, você fala Mari, como você pode explicar esse colchão? Ele é muito fofo. Ele é bem fofinho, olha, macio. Você, ó, você senta aqui, ó. Ele já encaixa no seu corpo. Fica maravilhoso. Agora, vamos pro outro. Vamos pro outro, porque eu já tô gostando disso daqui, Geise. Vamos pro da oferta, né? Oferta, ela disse oferta. A gente gosta de oferta. Vamos sim. Olha isso. Vou aqui desse lado. Não, vou ficar aqui do seu lado. Esse aqui é o nosso conjunto Underfull, no tamanho King. Pessoal, ele também é espuma D33, molas ensacadas individualmente. Esse colchão tem um pillow top interno, que dá toda a firmeza no colchão. O cliente que deitar nesse colchão, vai sentir toda a diferença, porque ele vai deixar o corpo todo alinhado. E esse é o nosso conjunto King, que tá na oferta, o Underfull. Ô, Geise, mas deixa eu sentar aqui, só pra falar pro pessoal. Que tá em casa, nos assistindo. Ah, ele é mais durinho, né? Tem uma tecida mais simples. Nossa, olha isso aqui, gente. A gente não pode ficar aqui, não? Eu não posso ficar aqui, Fernando, apresentado aqui? Você fica aí e eu fico aqui. O que você acha, Geise? Isso aí. Pode ficar, não. Porque ele tem essa sensação maravilhosa, que não dá vontade nem de levantar, né? Nossa, é maravilhoso. Ele é mais firme, sabe? Ele é durinho. E parece... E ó, a gente não tá com o pé no chão, parece que tá na nuvem, né? Isso. Ele é um conjunto bem alto, tá? Então, quem gosta de cama alta, desde o pezinho até o tampo do colchão, ele mede 70 centímetros. Olha isso. Esse aqui é o King, você falou? Esse é o King. Ele tá na oferta aqui na Cama In Box, esse mês. Gente, oferta, eu sei que vocês gostam. Presente também. E inclusive, ó, deixa eu falar aqui pra vocês. 9, 99440340. Você vai ganhar um travesseiro de corpo. Aquele do seu tamanho, sabe? Que você dorme abraçadinho. Enfim, você vai ganhar. Vamos pro próximo, vamos pro próximo, Geise. Vamos pro próximo. Qual que é agora que você vai mostrar? Olha só, a gente tá com cama queen também na oferta, tá? A gente tá com o nosso clode, né? E também o Select Firme. Ele tá na oferta. Ele também é um colchão de espuma D33, molas ensacadas individualmente. Também é uma cama semi-ortopédica. Então, todos os produtos que a gente tá passando são produtos da oferta aqui na loja. Então, a gente tá com oferta no tamanho casal, no tamanho queen e também no tamanho king. Então, a gente tem a linha Select Firme e também tem o clode, que é esse que vocês estão vendo, que é colchão também top aqui na loja, tá, pessoal? Agora, olha só, eu descobri uma coisa, Geise, que pra quem não quiser comprometer aí, né, o cartão de crédito, vocês também trabalham aqui com crediário, é isso? Isso mesmo. A Caminbox hoje tem uma outra opção de pagamento, né, que é o crediário. A gente tem um parcelamento em até 11 vezes, crediário fácil, rápido. Não tem enrolação aqui na Caminbox. Você só traz o documento pessoal, um olerite atualizado e um comprovante de residência e você já leva o produto pra casa, porque também a gente tem a pronta entrega. A pronta entrega, quer dizer que se eu quiser levar agora, tem. A gente tem a pronta entrega também, pessoal. Olha aí, gente. Então, olha, não tem desculpa. Ah, Mari, esse mês eu já usei tudo o meu cartão, meu limite já foi, eu não tenho mais, tô precisando de uma cama, eu mereço uma cama. Então, é aqui na Caminbox. Você pode vir aqui, fazer o seu crediário e levar uma cama novinha pra sua casa. Olha essa daqui, o Rosil tava mostrando pra vocês, essa também está na oferta. A Geise tava falando pra gente e eu vou sentar aqui, ó, pra falar pra vocês. Também é um pouco firme esse colchão aqui, sabe? Muito confortável. E eu, Mari Verdun, prefiro mais um colchão assim, ele é reto, sabe? As costas da gente, a postura fica, ó, perfeito. Geise, quero conhecer mais. Eu tô vendo que a gente tá aqui nas camas, mas vocês também têm cabeceiras, é isso? Isso. A gente também tem cabeceiras em todo tamanho, tá? Tanto no casal, no Queen, na King e também no tamanho solteiro. Solteiro, é verdade, a gente tá falando muito dos casais, mas tem uma galera solteira que tá aqui acompanhando a gente, a gente te via pra falar também, né? Vamos lá? Vamos conhecer essas camas de solteiro? Gente, olha essa cor. Rosilda, olha, pode mostrar aqui, porque essa cor de cabeceira tá muito bonita. É um rosê, um rosê, né? Essa daqui é a nossa cabeceira luxo, pode ver que ela tem essas braçadeirinhas, né? Ela é no veludo, ela é toda enveludada, super macia, gente. Essa cabeceira é perfeita. E a gente tem vários tons, tanto no rosê, quanto também assim, ó, no azul marinho, tá? Quanto nas outras tonalidades, bege, preto, todas as cores a gente tem, tá bom? Olha aí, gente. E, ó, solteiro, criançada, sei que tem um rapazinho, uma mocinha aí na sua casa, pode vir aqui na Cama Inbox, porque tem vários modelos. Eu quero uma cama, uma bem assim, eu não sei se eu posso dizer que o colchão é mais molinho. Sabe aquele que a gente senta e dá pra ficar pulando? Tem aqui? A gente tem também. Vai ser aquela primeira lá da frente. Vamos lá na frente, então, gente. Vamos lá na frente, porque, olha, o que não falta aqui é colchão, é cama, cabeceira, travesseiro, tudo pra sua noite de sono mais confortável, tudo pro seu descanso, né, Geisa? A gente sabe que a gente trabalha o dia inteiro, a gente tem que ter uma cama adequada aí pra gente. Isso mesmo, pessoal. Chega de sofrimento. Se você tá com dor nas costas, tá tendo um dia produtivo porque não dormiu bem, aqui na Cama Inbox, a gente tem um colchão que vai resolver o seu problema. Olha aí, essa daqui, Geisa, posso sentar? Posso sentar? Vou sentar. Ó, ó, isso aqui, adorei, gente. Olha. Pode ser uma espuma D26, então ela tem uma densidade um pouco menor. Então, aqui na Cama Inbox, a gente tem diversos, né, tipos de densidade de colchão. E essa, pra quem gosta de uma cama mais macia, ela é ideal por ser espuma D26, então ela é uma cama bem macia. Isso. Olha só, aqui, Cama Inbox fica na Rua Paranaíba. Qual que é o número aqui, Geisa? Número 300, no centro de Três Lagoas. No centrão de Três Lagoas, não tem erro. Pode vir pra cá, pode vir falar com a Geisa e toda a equipe. A Josi também vai estar aqui. Você pode conhecer essa loja, tirar suas dúvidas quanto ao colchão, quanto à cama, tamanho, king, queen, porque você sabe que tem essas coisas, né, Geisa? Isso, isso mesmo, em todos os tamanhos, casal, queen, king, queen, e também no tamanho solteiro. Ó, mas agora, pra mim, isso, essa daqui é tudo pra mim. Essa daqui, olha isso aqui. Isso aqui é tudo pra mim, sabe por quê? É bonito, começa daí, já é bonito, é confortável, e você ainda pode guardar tudo aqui embaixo. Geise, essa é uma das que mais saem. Isso mesmo, a base baú é muito procurada pra quem quer mais espaço, né? Então, assim, vai economizar espaço no seu guarda-roupa, você vai poder guardar roupa de cama, calçado, roupa de banho, tudo na base baú. As nossas bases baú, ela tem muita facilidade tanto pra baixar ela com o colchão, quanto pra levantar, porque os pistões são a gás. Olha, gente, o diferencial, a gente gosta disso, né? Porque não precisa fazer tanta força também, né, Geise? Olha, gente, então já passeei aqui na Coming Box, já falei com a Geise, a Geise já falou das ofertas pra vocês virem aqui. Tem como pagar no cartão de crédito, mas se você não quiser comprometer aí o seu limite, pode vir também fazendo crediário da loja. E vamos abrir o travesseiro pro pessoal participar? Ó, é só mandar aqui pra esse WhatsApp, eu quero esse travesseiro. A gente vai mostrar ele pra vocês, vamos lá, Geise. Porque aqui na Coming Box, gente, vocês encontram tudo, tudo. Cama, você encontra cabeceira, travesseiro, tem até capa para o seu colchão. Então, olha, você tem que vir aqui conhecer, conversar com as meninas. A Geise vai abrir aqui pra gente dar uma olhadinha nesse travesseiro. Eu não tenho um desse ainda, eu acho que eu vou levar, viu, Geise? Já aproveita, gente, já aproveita também que eles estão na oferta. Ó, ele é muito gostoso pra você dormir abraçado com ele, ó. Aqui mesmo mostra, ó, que ele auxilia na postura, na hora de dormir, ele tem um preenchimento que encaixa certinho entre as pernas. Então, ah, é maravilhoso. Eu tô tão encantada aqui com o travesseiro que eu nem coloquei o microfone pra Geise falar. Mas, enfim, eu adorei, adorei. Geise, aqui, no cartão, até quantas vezes? Esse mês a gente tá com parcelamento em até 18 vezes, sem juros no cartão de crédito, tá? Mas só pra esse mês. Então, corre, aproveita, vem comprar sua cama aqui com nós. E essa oferta toda é por conta do Dia da Barbie? Porque tá toda, gente, tá toda Barbie. Olha essa maquiagem. Não, você também, né? Tá maravilhosa. A gente tá no clima. Estamos, temos que estar sempre. Gente, ó, vou repetir aqui pra vocês o WhatsApp. Cadê meu... Já perdi até meu celular, produção. Nem sei onde que eu deixei, mas aqui, ó. Vou pegar meu celular, vou repetir aqui pra vocês, ó. 999-440-340. Você que tá ligando a Cultura FM, ligou a live agora. Tô aqui na Coming Box, no centro de Três Lagoas. Então, ó, 999-440-340. Você vai levar esse travesseiro aqui pra sua casa, pra você dormir, ó, naquele conforto. E aproveitando, vindo aqui buscar o seu prêmio, você já conhece a loja, já conhece todos os tipos de camas e colchões, tá bom? Geise, um beijo pra você. Obrigada, viu? Muito obrigada, gente. E vem pra Coming Box, que a gente vai ficar esperando por vocês. Vem, que a Geise tá aqui. A Josi também. Fernando, ó, eu prometo pra você que eu já tô saindo daqui e tô chegando aí, tá? Eu não vou dormir, não. É rapidinho, eu chego aí.